Isso pra mim é sério, eu quero enriquecer. Se você quer enriquecer, tá ótimo, a gente vai junto. Se você não quer, eu te agradeço, mas não faz sentido pra mim a nossa amizade, então. Sempre vai ter isso, tá? Você tem duas opções. Ignora, obviamente, a primeira opção, e ela vale pras outras também, mas ignora o que ele tá dizendo, porque ele não sabe do que você tá pensando, do que você tá trabalhando. Ele é rico. Essa pessoa é rico, é milionário, né? Ele é milionário, ele já é rico, ele tem uma condição financeira extremamente tranquila, é um cara que não usa a mente pra nada e ficou rico. Não tem isso. É pense e enriqueça. É mudar a sua mentalidade. Se você não reprogramar a sua mente, você nunca vai. Se você se importa com esse tipo de coisa, lembra, importar. Pega o comentário dele e porte pra dentro do seu coração. Vai ficar gerando coisas. E se afaste dele. Literalmente. Ah, mas eu gosto muito dele, meu amigo e tal. Tranquilo. Então você escolhe, quer enriquecer ou quer ficar perto de amigos que te chamam de mala? Isso pra mim não é amizade. Imagina se a gente se encontra aqui e eu começo a falar que eles são mala. Acabou a nossa relação, cara. Ué? Sabe, é um absurdo isso. A primeira coisa numa relação, qualquer uma que seja, se chama respeito. Você tem que respeitar você primeiro. E você se respeitando, você não aceita esse tipo de comentário. Por mais sacana que vocês sejam, sabe? Porque às vezes você tem um amigo sacana, que te xinga, que fala besteira e tá tudo bem. Você fala com ele, olha, isso pra mim é sério. Eu quero enriquecer. Se você quer enriquecer, tá ótimo, a gente vai junto. Se você não quer, eu te agradeço, mas não faz sentido pra mim a nossa amizade, então. E aí vem questão de coragem também de fazer esse tipo de escolha. Infelizmente, cara, infelizmente não. Infelizmente, vai ser uma limpa na tua vida. Porque o enriquecimento, a expansão de consciência e a sabedoria, ela é solitária. Ela não é cheio de amigos e cheio de gente. Ela é mais solitária, sabe? Você não precisa estar sozinho, mas com certeza não é aquela porrada de gente. Principalmente porque 95% da população do mundo, não é do Brasil, do mundo, é pobre. Em todos os aspectos da palavra. Não só de riqueza financeira. São pobres de mentalidade. Por isso, tem a vida que tem. E cada um tem a vida que escolhe. Mesmo que seja inconscientemente.